Está preparado para levar pancada, pedrada, paulada? Quando você começa a fazer algo relevante, você começa a ser atacado. Então, é importante você identificar esses desafios. Porque se você não estiver preparado, pode ser que você nem comece e já desista. Na primeira pancada você desistiu. Muita gente fala assim, eu queria falar na internet. Está preparado? Quero que você comece a falar, vai vir alguém que você nunca viu e vai fazer um comentário negativo a seu respeito. Como? Basta ela não entender o que você falou. Está preparado para isso? Porque se não tiver, pode dar um conselho? Nem comece. Senão algo que seria um sonho para você pode se tornar um pesadelo. Bem-vindos ao MentorCast. Aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou o Cleiton Pinheiro e estou aqui com os meus amigos. Depois de uma disputa interna, no último episódio você viu ali, eles disputando e no fim veio parar os dois aqui na mesa. Olha só, estou aqui com o meu amigo Wesley, o Inenarrável. Gente, é um prazer Inenarrável estar aqui com vocês. Ariely. Oi, gente. E no final, quem pagou o preço? Lucas Aguiar. Inadmini nem siga. Também conhecido como Teixeirinha, foi parar lá no banquinho. Para a gente, tudo bem? Então vocês começam a disputa de vocês e no fim o Teixeirinha que paga o preço. Eu cedi, né? Para não ter mais briga. Que ela pediu para... Ah, comenta aí. Ah, você não viu os comentários? Não vi. Eita. Ih, está pegando fogo aqui. Estou pegando com medo. Eita. Eu sei que o clima não está muito bom então. Enfim, mas a Ariely só falou o seguinte. Tudo bem, ele fica, mas quero ver ele aparecer no Conectano, porque lá é ela que comanda. Ah, quando que é a gravação, pessoal? Que a gente vai lá. Quero ver me tirar o Conectano. O Wesley falou que vai invadir o Conectano. Gente, vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre cinco dicas para mudar o seu nível. Cinco coisas que você pode fazer que vão ajudar você a mudar de nível. O que é mudar de nível, Cleit? Você está falando do quê? Mudar de nível você pode trazer, mudar de nível de autoconhecimento, mudar de nível de vida, mudar de nível de fase, uma série de coisas. Então, anota para você poder estudar. E depois você avalia como você vai aplicar isso daqui. Porque a maioria das pessoas, elas buscam essa mudança. Elas querem crescer, elas querem avançar. Inclusive você que está aqui no MentorCast, você busca isso. Então aqui você busca um conhecimento para colocar em prática na sua vida para você chegar ao próximo nível, ao próximo passo. Então olha só. Primeira dica que eu quero compartilhar com vocês aqui. Defina o próximo nível. Então, primeira coisa. Onde eu estou? Qual é o próximo passo? Qual é o próximo nível? Então a primeira coisa que você precisa fazer é definir onde você quer chegar. Então é mais ou menos assim. Eu estou aqui e eu quero chegar aqui. Identifique onde você está e onde você quer chegar. Por quê? Quando você define onde você quer chegar, você consegue fazer a leitura dos obstáculos que você provavelmente vai enfrentar. Vou te dar um exemplo aqui. Vamos para os exemplos simples. Você quer se tornar uma pessoa que realiza vídeos na internet, que grava vídeos na internet. Ok. Cleito, eu quero chegar a 10 mil seguidores na internet falando através dos vídeos. Pronto, você definiu. Quais são os obstáculos? Você vai precisar vencer a introversão, você vai precisar falar, vai precisar se expor, vai precisar estudar, vai precisar compartilhar um conteúdo que você tem autoridade. Então aí surgem os possíveis obstáculos para você poder trabalhar. Entendeu? Então o que é importante? Definir o próximo nível. Como que eu defino, Cleito? Primeiro, onde você está? Qual é a fase de vida que você se encontra? Qual é a fase que você, nesse momento, você está? Como que eu sei a fase? Quais são os ambientes que você acessa, que você frequenta? Quem são as pessoas que você tem acesso? Quem são as pessoas que estão ao seu lado? Tudo isso vai te trazer mais clareza da fase de vida que você se encontra. Então, exemplo, aquilo que você quer realizar, você consegue ou não? Os ambientes que você quer acessar, você consegue ou não? As pessoas que você gostaria de ter como amigos, você consegue ou não? Quem são os seus mentores? Quem são os seus conselheiros? Tudo isso vai te trazer clareza da fase de vida que você se encontra. E se ela encontrar um obstáculo que, no momento, não tem como ela ultrapassar? Dá um exemplo. Ela quer postar cinco vídeos por semana, mas ela não tem esse tempo, ela não tem uma pessoa para editar para ela. Então, por isso que é importante você definir onde você quer chegar, para você poder identificar isso. Igual você falou assim, olha, ela não consegue, ela não consegue ou ela não quer? Ah não, ela quer postar cinco vídeos por semana, ué, mas se ela está começando, ela não precisa de alguém para editar. Ela mesmo pode pegar o celular, gravar e começar a fazer isso. Então, tem muita coisa que não é feita, porque na realidade você está contando uma história para você, para justificar não fazer aquilo. Então, tem muita gente que fala assim, eu queria falar na internet, mas eu não tenho oportunidade. Você não tem oportunidade ou você não quer? Porque se você ligar seu celular, ligar a câmera, independente do aparelho que você tenha, você consegue falar. Aí você fala assim, não, mas tem que ter qualidade, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Hoje em dia, tem tanto aplicativo que meio que faz sozinho as coisas. Verdade. Você joga um vídeo no aplicativo, o aplicativo já sai com a legenda. Você só faz um ajustes. Então, hoje em dia, com o avanço da inteligência artificial, tem coisas que não dá mais para você justificar. Ah, mas eu não tenho como pagar. Mas é gratuito. Você não precisa pagar. O que falta é uma ação, uma atitude. Porque você está contando uma história para você e está se escondendo atrás dessa história. Aí entra aquela sua famosa frase, né? A história que você está contando para si mesmo. É, é isso aí. Então, qual é a história que você conta para você que está impedindo você de tomar algumas decisões? Está impedindo você de realizar algumas coisas na sua própria vida? Então, isso aqui é importante. E de forma prática, o ideal seria anotar para ver qual nível realmente eu preciso? Sempre que você puder anotar, é importante. Porque a escrita, ela te ajuda a materializar o que está na sua mente. Então, exemplo. Como é que eu sei o nível que eu estou hoje? Aquilo que eu falei. Vamos lá. Quais são os ambientes que eu frequento? Aí você anota. Eu tenho acesso ao ambiente X que fica no bairro tal. Exemplo. Qual é o shopping que você frequenta? Quando você vai comprar. Não é quando você vai passear. Porque tem muito isso. Quando o cara vai passear, ele vai em um determinado shopping. Quando ele vai comprar, ele vai em outro. Então, vamos lá. Quando você vai comprar? Qual é o shopping que você acessa? Quais são as lojas que você compra? Quando você sai para ir em um restaurante. Quais são os restaurantes que você frequenta? Tudo isso vai mostrar para você o nível que você está. É importante você ser muito sincero aqui. Qual é o carro que você tem? Qual é o bairro que você mora? Porque aqui você está identificando a fase que eu estou. Aqui eu não estou na fase de, olha, eu quero ter isso. Eu moro no bairro X. Tenho uma casa no bairro X. Tenho um carro X. Estou aqui. Quero ir para o bairro Y. Para ter a casa Y. O carro Y. Ok. Definir. Financeiramente, quanto que eu ganho hoje? Quanto eu preciso ganhar para poder ter acesso a esse bairro e me manter? Porque não é só acessar, é se manter. Então aqui você começa a ter clareza. Anotando. Vai te trazer mais clareza ainda. As pessoas que eu estou convivendo hoje, peraí, elas fortalecem onde eu estou? Ou são pessoas que estão um nível acima? E que é só questão de tempo que eu vou estar no mesmo nível que elas? Tem isso. Emocionalmente, qual é o nível que você se encontra? Então, exemplo. Como é que eu sei o nível que eu me controlo emocionalmente, Clayton? Ué, você tem que pedir desculpa, perdão, você fala o que você pensa, você ainda não tem um autocontrole. Tudo isso te dá uma direção. Segundo ponto. Seja seletivo nos ambientes. Exemplo. Qual é o critério que você usa para você acessar o ambiente? Se alguém chegar para você e falar assim, Wesley, vamos ali comigo. Aonde? Vamos ali no ambiente tal. Existe algum critério ou você só acompanha? Isso aqui é importante. Boa. Vou te dar outro exemplo. Ambiente virtual. Se você recebe um link de um canal, de um vídeo, você é seletivo ou tudo que mandam você assiste? Quais são os critérios que você utiliza para os ambientes que você acessa? Por quê? Se você não faz essa leitura, olha só, se você não tem critérios para acessar ambientes, você corre o risco de ser influenciado por outras pessoas sem perceber. A pessoa chega e fala assim, Ué, tem algum compromisso amanhã? Não. Cara, vamos lá comigo em tal lugar. Não sei. Ah, tá bom, vamos. Espera aí, mas esse ambiente ele vai edificar a minha vida? Esse ambiente ele vai agregar algo? Esse ambiente vai ser de aprendizado? Ou é um ambiente de descontração? Tem isso. Às vezes é um ambiente de entretenimento. O que eu quero trazer aqui é a clareza. Clareza do porquê você está fazendo aquilo. Então, exemplo, a fase que eu estou, eu preciso acessar o ambiente de treinamento, de desenvolvimento, de crescimento pessoal. Perfeito. Exemplo, quem está aqui no MentorCast, olha, é um ambiente virtual. Se você está aqui nesse ambiente virtual aprendendo, é sinal que você está buscando algo. Mas qual foi o critério que você utilizou para você chegar aqui? Por que eu estou trazendo a questão do critério? Porque senão você vai chegar aqui, você vai assistir, vai fazer sentido, você vai anotar, mas você não vai saber o que fazer com isso. Por quê? Porque você não estabeleceu critérios. Então, eu estou no MentorCast, porque eu quero crescer, eu quero aprender. E aí eu vou ouvir o que você está falando e vou aplicar. Mas se eu não tiver esses critérios, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Mas, Clayton, como que eu sei que eu realmente tenho esses critérios na minha mente ou se eu sou uma pessoa indecisa ou um analítico, por exemplo? Faz uma leitura dos últimos ambientes que você acessou. Você foi por quê? Porque você definiu que você queria estar lá ou porque você recebeu um convite e você foi influenciado por alguém? Como? Os últimos ambientes que você acessou. Você acessou aquele ambiente porque você definiu, olha, eu quero acessar aquele ambiente ou alguém te convidou e você foi por influência de alguém. Aqui já mostra se você tem critérios ou não. Mas se a pessoa me convidou eu não tenho o que querer também? Então isso quer dizer que qualquer convite que você receber você vai? Não. Então. Se você não vai por qual motivo? Porque eu não quero. Por que você não quer? Porque eu não acho que vai agregar, por exemplo. Então existe um critério. Sim. Então, eu tenho critério escrito. Eu não vou em qualquer lugar. Eu não acesso qualquer ambiente. Por quê? Porque eu não quero. Por quê? Porque não tem a ver com os meus valores. Ó, então eu tenho um critério. É isso. Quando eu não tenho um critério eu acabo indo de um lugar para o outro sem perceber. Todo convite que chega eu aceito. É muito prejudicial ter muitos critérios? Não. Claro. Se você é muito criterioso você acaba não fazendo nada. Então esse é o equilíbrio que tem que existir. Então assim, eu sou muito criterioso. Não, tudo bem. Só toma cuidado porque você ser muito criterioso para algumas coisas pode impedir você de fazer outras. Como eu sei se eu estou sendo muito criterioso com algumas coisas ou não? Não estou indo para lugar nenhum. Porque eu sou muito criterioso com os ambientes que eu acesso. E se isso não for um zelo? Ó, mas peraí. O excesso pode prejudicar. É o que eu estou falando. Peraí. Ambientes são importantes? Quando fala de mudança de mentalidade, sim. Quando fala de mudança de nível, sim. Então quer dizer que você precisa acessar ambientes. Cleito, mas eu não estou acessando porque eu sou muito criterioso onde eu vou. Então eu basicamente não saio de casa. Peraí. Aí não existe equilíbrio. Você está indo para o extremo. Sim. Sua régua está muito alta e você dificilmente vai mudar de nível porque você não vai para lugar nenhum. Você não aprende. Não vai ter uma mudança de mentalidade aí. Então o excesso é prejudicial. Aí você tem que ter esse equilíbrio. Mas e se eu não consigo ser criterioso porque eu tenho muita dificuldade de falar não para as pessoas. Aí você vai entrar na questão emocional. Porque eu tenho dificuldade de falar não a minha necessidade emocional, necessidade de aceitação, necessidade de validação. Eu acabo aceitando convites que eu sei que podem me prejudicar. Simplesmente porque eu não consigo me posicionar. Isso quer dizer que você não tem clareza de quem você é e da sua identidade. Porque olha só, a dificuldade em dizer não ela prejudica muita gente. nessa questão de ambientes principalmente. Existem ambientes que você foi que você sabe que você não deveria ter ido. Mas você não conseguiu se posicionar. Você não conseguiu chegar e falar olha, não vou fazer. E isso te atrapalhou e te prejudicou muito. Então, por isso que é importante os critérios para você não ser influenciado ou ser conduzido por alguém sem perceber. Ok? terceiro ponto terceira dica para você seja seletivo com as pessoas. Mesma coisa dos ambientes. Quais são os critérios que você utiliza com as pessoas? Porque olha só, toda vez que você aparece em público com alguém você está validando essa pessoa e essa pessoa está te validando. Sim ou não? Sim. Se a pessoa me encontrar na rua ela encontrou está eu estou eu e o Wesley andando. Ela vai olha, se o Cleiton anda com o Wesley na rua ele está validando o Wesley e o Wesley está validando ele. Quais são os critérios que você utiliza para as amizades que você tem? Por que você está falando isso sobre mudança de nível, Cleiton? Porque você pode ser que você queira sim mudar de nível mas você está caminhando com as pessoas erradas. pessoas que não agregam não vão te ajudar a mudar de nível e o pior podem te segurar no nível que você está. Vou te dar um exemplo tem coisas que se você receber se você ganhar você não pode mostrar para todo mundo porque a pessoa não tem maturidade. Então o quanto você é seletivo nas suas amizades? Gente deixa eu explicar algo aqui importante. Quando eu falo ser seletivo nas amizades não quer dizer que você vai começar a descartar amigos não é disso que eu estou falando. Tem muita gente que você ao longo da vida vai se conectando você vai conhecendo e você conhece aquela pessoa você não precisa descartar a pessoa tem gente que faz isso eu não concordo mas eu acho o seguinte eu mudei de fase olha antes a gente convivia junto mas devido ao meu crescimento eu não consigo mais acessar aquele ambiente e estar ao lado daquela pessoa não quer dizer que eu não quero falar com ela se eu encontrar vou conversar mas não conviver como antes não vou ficar tanto tempo com ela então esse é o critério que eu falo para aquilo que eu busco eu preciso me conectar a outras pessoas só que repare não tem como você se conectar com uma pessoa sem deixar de caminhar com outras porque quando você olha para alguém a primeira leitura que você faz deixa eu ver quem é com quem ele anda dependendo com quem a pessoa anda você vai falar cara eu não quero andar com essa pessoa porque ela anda com pessoas que eu não concordo então pessoas que hoje estão ao seu lado podem estar impedindo que outras cheguem porque você caminha com pessoas que não estão agregando a sua imagem no sentido do que você comunica isso está impedindo que pessoas de um nível mais elevado se conectem com você sem você perceber e tudo isso porque você não tem critério na hora de definir quem são as pessoas que vão estar ao seu lado simplesmente por questões emocionais você todo mundo que se aproxima você se conecta e liga a sua imagem àquela pessoa por isso que é importante ter critérios na hora de fazer amizades isso aqui ajuda muito tá porque você sempre comunica algo diante das pessoas que estão ao seu lado associações né sim exatamente é a mesma coisa imagina se eu não tivesse um critério aqui no mentor cast qualquer pessoa que me dar essa mensagem fala não vamos lá participar tá passando alguém na rua vem cá vamos lá participar não tem que ter um critério existe uma linha então o mesmo critério que você utiliza exemplo uma gravação eu preciso também usar para as amizades para as pessoas que eu me conecto existem critérios fixos para você já tipo uma listagem checklist que você faz para associar com uma pessoa ou não não para mim o principal são os meus valores e os meus princípios essa pessoa fere os meus valores essa pessoa fere os princípios porque ah eu sou uma pessoa de princípio mas tem pessoas que não cumprem princípios e ferem valores inclusive fazem coisas que não são legais e você vai caminhar ao lado dessa pessoa aqui eu não estou falando para você discriminar não é isso não estou falando para você tomar cuidado com a conexão conexão de imagem associação de imagem é nesse sentido que eu estou falando por isso você tem que ter critérios não vai ter uma lista a lista é a coisa básica a pessoa fala a verdade é uma pessoa direita uma pessoa de caráter é uma pessoa que tem valor é uma pessoa que cumpre o princípio é uma pessoa que respeita outras pessoas pelo menos esses são os critérios que eu tenho eu observo entendeu é uma pessoa que tem maldade tudo isso daí influencia então não é errado você separar a amizade de repente que é mais intencional a amizade que você quer realmente que frequente sua casa isso também não e você precisa fazer isso então olha só se você pegar no livro especialista em pessoas o Tiago fala muito sobre isso amigos íntimos necessários estratégicos então ali ele ensina você a classificar os amigos em níveis diferentes em categorias diferentes então existem pessoas que você vai levar na sua casa porque você já tem uma intimidade maior existem pessoas que você vai conviver com elas no trabalho mas ela não vai frequentar a sua casa existem pessoas que você vai ter um distanciamento maior dela mas você não deixa de falar com ela porque se você não tiver clareza nas categorias você pode misturar você pode levar na sua casa uma pessoa que você não deveria nessa você pode levar um invejoso dentro da sua casa e pessoas que realmente são pessoas que poderiam se tornar amigos íntimos pessoas de valor na sua vida você não se aproxima porque você não fez a leitura certa é a falta de maturidade Clito que nos impede de fazer essas associações essas associações corretas? ele acha que o Lucas vai editar isso claro que vai né não se trata só da falta de maturidade se trata mais de maturidade emocional não é só maturidade de vida maturidade emocional porque uma necessidade de aceitação das pessoas faz você querer agradar todo mundo isso quer dizer que eu vou sempre estar fazendo coisas para agradar as pessoas então a maturidade aqui ela tem que ser emocional eu tenho que separar olha eu converso com você mas cara existe um limite você vem até aqui é mais ou menos assim Ariel você vem até aqui Wesley você vem até aqui Teixeirinho você é até aqui classifiquei então ela eu brinco eu brinco até aqui ela eu falo coisas mas eu falo até aqui no caso dele é até aqui você é até aqui mais ou menos isso por que é tão difícil a gente reconhecer esses limites por causa da imaturidade emocional entendeu então exemplo vou te dar um exemplo simples uma pessoa ela chega em você ela te trata bem ela chama você pelo nome ó chama pelo nome te trata bem ela fala assim ó admira o seu trabalho você faz um trabalho extraordinário pode ver o que que acontece gostei 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 do fulano inclusive se você me der oportunidade depois a gente puder tomar um café claro com certeza só marcar a hora acabou de conhecer a pessoa porque ela te tratou bem sim ela te acessou você não sabe realmente por que que um golpista ele consegue muita coisa porque ele já sabe os caminhos pra se conectar com as pessoas ele já sabe o que ele precisa fazer pra pessoa baixar a guarda entendeu então esse é um cuidado que você tem que ter um dos critérios eu não vou sair pra tomar um café pra almoçar eu não vou sair com uma pessoa que eu acabei de conhecer porque o meu tempo é importante deixa eu levantar primeiro quem é essa pessoa deixa eu pegar a referência dela peraí você tá onde? ah eu conheço o Wesley ah você é amigo do Wesley opa já sei que é amigo do Wesley deixa eu perguntar depois o Wesley você conhece fulano? como que ele é? entendeu? porque a boa fama ela corre a má fama também então são esses critérios que é importante ser seletivo nas amizades ô Cleito vou te trazer um exemplo aqui eu vou dar um jantar na minha casa aí eu vou te chamar aí eu sou muito amigo do Teixeira também só que você não é muito próximo do Teixeira não sabe qual que é a dele ainda mas ele vai tá lá como que você vai se portar? eu no meu caso vou me comportar de maneira normal não tem intimidade com ele mas você tem intimidade comigo eu mais tenho com você lá vou me comportar de maneira ah mas e se você não fosse com a cara do Teixeira me comportaria da mesma maneira por quê? porque eu estou na sua casa foi você que me convidou seu convidado agora se você perguntar assim mas você não tem intimidade com o Teixeira você chamaria ele pra ir na sua casa? claro que não não tem intimidade com ele chamaria você porque nível de amizade mas neste caso me comporto normal por quê? maturidade maturidade emocional tem pessoas que se você fizer você vai falar assim cara como é que você me chamou aqui sabe que eu não gosto do cara me chamou aqui fica então vocês dois vira as costas e vai embora ou chega lá e arruma uma confusão com ele pode ver por isso você tem que tomar cuidado por isso que olha só pra você marcar um jantar como você trouxe com um exemplo pra você marcar um encontro na sua casa você precisa olhar as pessoas nem sempre dá pra você chamar duas três pessoas porque são níveis diferentes personalidades diferentes tem pessoas que você coloca junto no ambiente dá certo fica o ambiente agradável mas tem pessoas que não põe uma pessoa com necessidade de aceitação num ambiente pra você ver se ela não toma a atenção de todos e a noite que era pra ser agradável onde todo mundo ia conversar não deu pra conversar porque só um quer falar então até pra você realizar esses encontros entre amigos você tem que ter critério quem eu vou chamar e outra coisa o que eu quero exemplo eu levo pessoas na minha casa mas essa sexta-feira eu quero ter um momento de comunhão vou levar amigos que proporcionam uma comunhão eu quero ter uma sexta-feira estratégica eu quero aprender algo novo vou levar uma pessoa que vai me dar conselhos que vai me direcionar então no caso da minha casa eu sempre levo pessoas pra ter comunhão porque quando é algo estratégico no sentido de aprendizado eu vou levar pra outro ambiente num restaurante entendeu em casa eu gosto de levar pessoas que realmente são íntimas que nós temos comunhão a gente vai ter um momento agradável que a Luciana que a gente já conhece há um certo tempo entendeu então eu tenho alguns critérios nesse sentido não quer dizer que então quem não foi na sua casa não quer dizer isso que não gosta da pessoa isso e aquilo não às vezes é porque ali é um outro cenário é uma outra situação então isso aqui é importante quarto ponto quarta dica identifique os desafios que você vai enfrentar quando você quer mudar de nível olha só você pode identificar que um dos desafios é você acessar ambientes com pessoas que você não gosta às vezes pra você mudar de nível você precisa ter essa maturidade tá preparado pra isso? tá preparado pra falar com pessoas que você não gosta? tá preparado pra acessar ambientes de pressão? ó tudo isso é é maturidade emocional por isso que são possíveis desafios tem preparo pra isso? tem o Cleiton então beleza então você vai conseguir chegar no próximo nível não não consigo tá num ambiente com a pessoa que eu não gosto ué como é que você vai como é que você vai crescer? tá preparado pra relevar algumas brincadeiras? porque você vai acessar pessoas maldosas? tá preparado pra lidar com a inveja? por quê? se você não estiver preparado pra lidar com a inveja como é que você vai crescer? tá preparado pra levar pancada pedrada paulada quando você começa a fazer algo relevante você começa a ser atacado então é importante você identificar esses desafios porque se você não estiver preparado pode ser que você nem comece e já desista na primeira pancada você desistiu então muita gente fala assim eu queria falar na internet tá preparado? quero que você comece a falar vai vir alguém que você nunca viu e vai fazer um comentário negativo a seu respeito como? basta ela não entender o que você falou tá preparado pra isso? porque se não tiver pode dar um conselho nem começa senão algo que seria um sonho pra você pode se tornar um pesadelo quais são os desafios emocionais que eu vou enfrentar? outra coisa o que eu tenho que abrir mão? pra conquistar essa caneca eu preciso abrir mão do que? pra chegar no próximo nível eu preciso abrir mão do que? tempo energia financeiro tudo isso faz parte do processo entendeu? então assim qual é o seu limite? tá preparado pra chegar no seu limite? então é importante você fazer essa leitura Cleiton e como a pessoa pode dizer sim ou não pra isso do tá preparado? porque às vezes ela acha que não tá preparada mas ao longo do tempo ela vai ficar preparada ó eu vou te dar um exemplo hoje você acessa alguns ambientes que não são todas as pessoas que conseguem acessar sim ou não? sim chega uma hora que isso começa a fazer parte que você acha legal é legal quando você acessa ambientes que poucas pessoas podem acessar mas você tá preparado pra um dia você receber um não e não acessar mais esse ambiente? sim então é importante não eu acho que eu tô mas é importante que pode ser que um dia porque assim ó vamos imaginar aqui ó você tá aqui na mesa ó você tá acessando um ambiente que exemplo o Malvão tá ali hoje de castigo o Malvão nem no banquinho vocês não deixaram é verdade assistir pra ver como é que tá rolando olha o comportamento dele como é adequado porque eu duvido se fosse você se você tava ali igual a ele sabe onde você tava você tava lá do outro lado tava no celular até agora não gravo vocês aí gravo vocês tava no celular até agora então exemplo você acessa aqui um ambiente que poucas pessoas podem amanhã eu falo assim Wesley eu quero que você fique ali onde o Malvão tá hoje aí você tá bom aí quando você fica lá você fica inquieto você fica assim sacanagem era pra eu estar ali não sei o que e você ó você não tava preparado pra aquilo então preparado pra acessar todos estão preparado pra deixar de acessar são poucos entendeu então esse é o preparo peraí é gostoso mas e quando isso eu posso deixar deixar de fazer parte da minha vida qual é o nível de maturidade que eu tenho entendeu se Deus me der uma outra direção quanto eu tô preparado pra isso qual que é o nosso maior problema com as direções que Deus nos dá no caminho é justamente isso porque Deus está te levando por um caminho que você tá feliz e de repente ele muda a sua rota porque você vai precisar aprender algo por isso que ele precisou mudar a sua rota só que essa mudança de rota tira você de uma zona de conforto e tira você de ambientes agradáveis que você gostaria que você gostava de ficar você tem estrutura emocional não aí que você faz se comporta igual uma criança emocional começa a desobedecer eu gosto disso eu quero isso não vou sair daqui por quê? porque Deus tá mudando a sua rota porque ele precisa te ensinar algo pra depois voltar você de novo na rota que você estava antes só que agora com mais maturidade então por isso que esse preparo emocional diante daquilo que você quer viver no seu futuro diante daquilo que Deus falou pra você é fundamental dentro do seu processo de crescimento rumo à próxima fase mas se eu identifiquei que eu não tô preparada o que que eu preciso fazer pra mudar isso? identificar também o que eu não estou preparado Cleito, eu percebi que eu não tenho minhas emoções no lugar eu não tenho esse preparo você falou agora caiu a ficha que eu não tô preparado legal então deixa eu começar a trabalhar minhas emoções deixa eu me aprofundar na gestão emocional deixa eu me aprofundar aqui no sentido de desenvolver aquilo que eu identifiquei eu começo a trabalhar agora o problema é o seguinte não a gente sempre acha que tá preparado pra tudo você calcula o impacto de algumas coisas mas o que realmente vai acontecer você não sabe então exemplo porque você calcula por pessoas que você olha então você vai pensar assim não vamos por exemplo você tá chegando aqui agora é tranquilo aqui Cleito porque eu fico olhando o Wesley ele senta tal compartilha conteúdo faz pergunta é tranquilo não mas tem mais coisas de bastidores que você não sabe então você se prepara pra aquilo que você sabe pra aquilo que você entende pra aquilo que você sabe pra aquilo que você vê mas a realidade ela é outra nem tudo as pessoas te contam nem tudo as pessoas compartilham só quando você chega lá que você descobre a dor o sofrimento não é todo mundo que te fala por isso que você tem que estar preparado para possíveis desafios que você vai enfrentar pra você chegar no nível que você gostaria e o quinto ponto que é fundamental que é o que a gente falou aqui gestão emocional sem gestão emocional não tem como muito difícil você conseguir chegar é possível não é impossível mas é difícil porque porque a falta de gestão emocional você chega mas você chega destruído você chega machucado você chega com conflitos você chega amargurado você chega carregando várias pessoas dentro do seu coração de que que adiantou essa caminhada rumo ao topo vamos falar assim quando você chegou no topo você chegou amargurado você chegou sem amigos você chegou sem pessoas ao seu lado pra poder comemorar com você tudo isso por falta de gestão emocional porque você pegou suas feridas foi subindo foi crescendo foi avançando foi pisando em pessoas foi machucando pessoas porque você estava machucado você machucou e tudo isso te atrapalhou pode falar eu tenho hoje eu estava falando com o Teixeira aí a gente mencionou que eu morava em São Paulo aí eu estava pensando que se eu tivesse que mudar de novo pra São Paulo acho que eu não teria essa emoção de controle emocional de voltar às duas horas e aí é duas horas de hora isso mas aí é falta de controle emocional ou é uma coisa que não tem mais nada a ver não é a realidade porque é assim vamos supor que você está com sede e aí você está acostumado quando você está com sede você toma água só que aí você estava com sede alguém te apresentou e falou assim cara tome suco de laranja aqui aquele também pode matar a sua sede um exemplo você gostou gostou muito de suco de laranja mas aí a pessoa fala não só queria que você experimentasse agora volta pra sua água como você gostou muito de suco de laranja é difícil voltar pra água então você hoje você tem um problema por quê? porque você trabalha próximo ao local de trabalho você tem qualidade de vida eu penso nisso eu também eu trabalhei muitos anos longe de casa quando eu trabalhava na zona sul era quase duas horas pra chegar então hoje eu prezo a qualidade de vida aí você vai ter que tomar uma decisão porque pode ser que surja uma oportunidade que seja longe do seu trabalho distância entre casa e trabalho mas é uma oportunidade onde você define não, eu vou ou não vou porque eu não quero mais ficar duas horas no trânsito porque hoje a minha linha de pensamento é outra hoje os meus valores são outros então eu não quero mais ficar distante então eu vou abrir mão dessa possível oportunidade que apareceu porque trabalhar perto de casa pra mim é importante porque você experimentou e sabe o quanto é bom calcula o seguinte uma hora que seja uma hora da sua casa até o trabalho são duas horas por dia que você está dentro do seu carro no caso de algumas pessoas igual exemplo na época que eu trabalhava na zona sul o que que era positivo pra mim eu ia ouvir no louvor então eu era o meu momento ali com Deus momento de intimidade entendeu então isso me ajudava então às vezes você tem que pegar uma situação e transformar ela em algo melhor algo a seu favor isso vai te ajudar no meu caso ali nesse momento no trânsito cara eu ia ouvir no louvor não tinha momento com Deus era oração era Deus falava muito comigo mas eu já tive fases que eu ficava uma hora no carro e chegava estressado tanto no trabalho quanto de volta pra casa mas só que é difícil depois que você acessa algumas coisas você voltar a ter outras de uma maneira tranquila e natural Cleiton mas e se de repente eu identifiquei que eu não tenho uma gestão emocional vejo que eu necessito de uma mudança e eu quero investir nisso o que que eu posso fazer? é assim ó você tem alguns caminhos pra você poder investir no seu desenvolvimento então exemplo se você pegar no nosso canal no Youtube tem muito conteúdo que vai te ajudar mas o que você aprende aqui no Youtube ele te leva até um certo nível então é você identificar a fase que você está a fase que eu estou hoje eu não consigo investir em algo mais profundo em algo tipo assim num treinamento num curso algo presencial então aqui no Youtube eu vou pegar o que eu aprendo aqui e vou trazer pra minha vida pra praticar porque olha só o que é compartilhado aqui já te leva pra um nível muito legal muito bacana então se você pegar se você entrar nos vídeos e for olhar os testemunhos que a gente recebe você vê que muita gente está realmente tendo uma vida está se transformando na gestão emocional Cleito eu já ouvi os seus vídeos já pus em prática já avancei aí eu tenho que ir pro próximo nível aí é onde nós criamos o que? a imersão e evolução que é o treinamento por que? Cleito o que que muda se eu te acompanho no MentorCast se eu estiver com você no treinamento porque lá você tem oportunidade de tirar dúvidas passar três dias onde você está concentrado naquilo com pessoas que estão em um outro nível mais elevado isso traz um impacto na sua vida tanto que da imersão eu tenho o LS Club que já é outro nível então de acordo com o nível que você está é aí onde você vai buscar você falou assim ah eu quero tá bom o que você quer? você quer começar aqui pelo Youtube de repente o que você vai aprender aqui já vai te ajudar muito mas vai chegar uma hora que você falar Cleito entendi eu preciso dar o próximo passo qual o próximo passo? imersão até apareceu aqui imersão e evolução esse é o próximo passo por que? porque lá você vai estar comigo vai se ter um contato então em três dias eu consigo observar o seu comportamento em três dias eu observo como você é o seu filtro mental através das suas perguntas em três dias eu posso te dar uma direção te dar um conselho por isso que as pessoas saem impactadas por que? olha só tudo isso foi pensado um grupo menor de pessoas três dias juntos existe uma interação maior como é um ambiente seletivo você não aprende só comigo você vai aprender também com os outros participantes então neste caso da pergunta que você fez defina a fase que você está Cleito não estou na fase de ir para a imersão e evolução então invista aqui no Youtube que aqui é gratuito sabe qual é o problema do gratuito? as pessoas não valorizam porque se você pegar na internet os melhores conteúdos estão disponíveis na internet mas nós temos muita dificuldade com o que é gratuito então de acordo com a fase que você está é o próximo passo que você vai dar muito bom dúvidas? não não espero que vocês mudem para o próximo nível amém pegue esse link compartilhe lá no seu Instagram coloca lá Cleiton Cepinheiro coloca o link desse vídeo para que mais pessoas tenham acesso envia para as pessoas que você gosta esse é um episódio para você assistir em família a gente precisa voltar a estimular as pessoas assistirem juntas em família os episódios do MentorCast porque ajudam no crescimento no desenvolvimento o quanto antes você entender sobre gestão emocional mais equilibrada e mais tranquila a sua vida vai ficar então compartilha esse vídeo sobre o treinamento sobre a imersão e evolução que a gente acabou seguindo aqui o link está na descrição ou no meu site cleitonpinheiro.com lá olha só imersão e evolução como é que ela funciona você vai entrar lá no site você vai entender como funciona você vai preencher porque vai ser feita uma avaliação então Cleiton se eu quiser pagar para ir para a evolução eu vou? não tem uma avaliação porque é um ambiente de um grupo seleto de pessoas você preenche seus dados a equipe vai entrar em contato com você e vai entender se você já está preparado para vir para a imersão e evolução ou de repente até mesmo para um outro produto mais alguma pergunta? dúvidas? não se comportaram direitinho os dois não teve é isso aí gestão emocional é isso aí ela faz parte da evolution bom vamos ver no próximo quem vai permanecer na mesa Deus abençoe a todos e até o próximo episódio o próximo episódio o próximo episódio Obrigado.